E a mão! É a banda do quê? É a banda do quê? Do povão! É a banda do quê? É a banda do quê? É a banda do povão! É a banda do povão! É a banda do povão! O que é o primeiro? Pega pra cá, levanta a mão Urra, urra, o que é o primeiro? O que é a banda do povão? Deixe o ringue pra mim, deixe o ringue pra você Deixe o ringue pra mim, deixe o ringue pra você Deixe o ringue pra mim, deixe o ringue pra você Deixe o ringue pra mim, deixe o ringue pra você Na pegada do daqueiro, todo mundo se amarra Tá puxando a galera igual uma banda de fanfarra Na pegada do daqueiro, todo mundo se amar Tá puxando a galera igual uma banda de fanfarra Vou tragar ta, viva tendros V грado de carona, vou me dar tempo E nessa festa, quero se perder Deixe o ringue pra mim, deixe o ringue pra você Isso liga pra mim Vamos balançar Balança o corpo, meu amor Pega pra cá, levante a mão Uh-ah, uh-ah, uh-ah Uh-ah, quem tu é, manda no fogão Balança o corpo, meu amor Pega pra cá, levante a mão Uh-ah, uh-ah, uh-ah Uh-ah, quem tu é, manda no fogão Wow